Olhe, 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 olhe com ele chau Desk, duu, desk, eu Ano-商ong , desk, desk però Desk pra no-商ong, desk, 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 desk-k er sett On-elf-on-ere-anho, on-ef, on-ef, on-ef Pé-cinco DJ Jonah tá o buqueque tocando mano A xeira vai dar umas para e cê tem que levar pra do short papo reto tem que ver como é que elas ficam uma rebolação filha da puta puta que banho hoje é maxada vai subir se tenta tranquilão na onda vem ela joga cheira não conseguiu se controlar vai ter que sentar vai passar passar sarrando na frente do lh vai passar passar sarrando na frente do lh não conseguiu se controlar joga o bucetão vai passar sarrando no jonathan malvadão não conseguiu se controlar joga o bucetão vai passar sarrando no jonathan malvadão vai passar sarrando no jonathan malvadão olá 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 ol Rebola rebolando Rebola rebolando Rebola rebolando DJ Jonathan Albuquerque tocando A xerecas dela Iispara e Cetano vai pro adio short O reto tem que ver como elas ficam Com a rebolação filha da puta Puta que pai Os remexada Vai subir se penta Hoje é maxada, vai subir 30 Tranquilão na onda, Vinilá joga cheiro Não conseguiu se controlar Vai ter que sentar Vai passar passarrando Na frente do LH Vai passar, vai passar sarrando na frente do LH Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sarrando no Jonathan Malvadão Não conseguiu se controlar Joga o bucetão Vai passar sarrando no Jonathan Malvadão Vai passar sarrando no Jonathan Malvadão No Jonathan Malvadão